Falemos de política. Amanhã começam as audições da Comissão Parlamentar de Inquérito ao processo Casa para Todos. Nos próximos dias, com certeza, esta questão vai marcar a agenda aqui em Cabo Verde. Um programa que deveria minimizar o déficit habitacional em Cabo Verde, disponibilizando soluções de habitações adequadas e em condições que facilitem o acesso por parte da população de baixo rendimento, mas que não cumpriu com o seu objetivo porque foi apresentado repentinamente e sem um enquadramento legal, como defende o MPD e o governo. Esta é a justificação para o Movimento para a Democracia pedir esta CPI ao programa Casa para Todos. As audiências começam logo pela manhã, com a audição de Abrão Lima e Paulo Soares, dois antigos presidentes do Conselho de Administração da IFH, a empresa que tinha em suas mãos a execução do programa. Esta CPI pretende averiguar o processo de construção das habitações sociais financiado por uma linha de crédito assinada com Portugal, averiguando também os termos do contrato entre o governo português e o governo cabo-verdeano para a construção das habitações sociais. O inquérito vai também averiguar a responsabilidade do governo durante todo o processo de concessão e execução do Casa para Todos, averiguar a responsabilidade da imobiliária, fundiária e habitat para a execução dos projetos de construção, comercialização e gestão das habitações de interesse social, entre outros aspectos. Quando os deputados começaram a compor os elementos que esta CPI gostaria de ouvir, dois nomes foram avançados, os de José Sócrates, antigo primeiro-ministro português, e o de José Maria Neves, atual presidente da República, levando em conta as responsabilidades governamentais enquanto primeiro-ministro. Mas em relação à chamada do chefe de Estado, foi solicitado um parecer jurídico, mas ainda não há uma resposta e com o PECV a defender que não passará de uma manobra de distração. O programa Casa para Todos tem dado muito que falar, com acusações dos dois partidos do arco do poder, sobre a execução do programa, alegado os desvios da verba que estava destinada à construção das habitações, o aumento da dívida com Portugal, entre outras acusações. Inicialmente, o programa Casa para Todos previa construir 6.010 casas para diferentes classes sociais. No final, foram construídas cerca de 4.000 casas. Algumas destas casas, das classes B e C, que estavam para ser comercializadas, foram depois convertidas em casas sociais. O programa deixou muitas dívidas para serem executadas e, em novembro do ano passado, a ministra que tutela as obras públicas anunciou que o governo tinha intenções de encerrar o programa Casa para Todos. Esta comissão parlamentar de inquérito, que será presidida pelo deputado Celso Ribeiro, do MPD, terá 80 dias para reunir elementos na audição e elaborar um relatório.